Oi, pessoal! Hoje, sexta-feira, dia 24 de maio, estamos aqui no Paço, que é o Dia do Microempreendedor Individual. Estamos aqui oferecendo vários serviços para os MEIs, inclusive, como foi dito no começo da semana, a reativação do Banco do Povo Paulista, concedendo financiamentos de R$ 7.500 a R$ 21.000, totalmente desburocratizado para os microempreendedores individuais ou para quem tem um comércio informal na cidade de Campinas. Além disso, em parceria com o Sebrae, nós temos aqui diversos cursos de capacitação, de gerenciamento, gerenciamento de estoque, gerenciamento financeiro, como divulgar o seu empreendimento. Tudo isso aqui no Paço Municipal, hoje, você pode vir conferir, ter esse leque de serviços para você que é o empreendedor na cidade de Campinas.